Atenção, por onde andam os atores mirins que fizeram sucesso e trocaram a fama pelo Anonimap? Será que se cansaram do glamour ou saíram por falta de opção? É o que você vai ver na reportagem de Patrícia Ferraz e Fernanda Sanches. Vamos assistir. Vamos ver. Rodô. O físico em nada lembra o menino pequeno e magricelo de antigamente. Juro que dele eu não lembro. Não é estranho, mas não sei quem é. Este é o Samuel Costa, de 30 anos. Ele ficou conhecido em todo o Brasil como a versão de carne e osso do menino maluquinho. Nossa, nunca ia imaginar. A história do garoto que usava uma panela na cabeça foi escrita em 1980 pelo cartunista Viraldo. Essa aqui é a panela original que foi usada no filme O Menino Maluquinho lá em 1994. Tem até a data aqui e o Samuel guarda até hoje. Que legal, hein? É, essa panela aqui foi uma das usadas no filme. Ainda encaixa aqui, hein? Ainda encaixa. Tá parecido? Agora tá, agora tá. De lá pra cá já se passaram 20 anos. O garotinho se tornou o homem. O ator virou empresário. Samuel hoje tem uma produtora de vídeos. E agora só atua nos bastidores. Eu acho que o sucesso profissional hoje que eu tenho com meus empreendimentos foi muito mais além do que eu conseguiria com uma coisa. Esta cena tem mais de 30 anos e todo mundo lembra. Minha casa, telefone. O filme ET, o extraterrestre, marcou época e conquistou milhões de crianças do mundo inteiro. Henry Thomas, o ator principal, tinha 7 anos quando o ET foi lançado. Henry não se adaptou à fama. Aos 13 anos, decidiu parar de atuar. Quando o arrependimento bateu, já era tarde demais. Quem agora se dedica à música é Macaulay Culkin. Ele é um dos vocalistas de uma banda de rock. Macaulay ficou famoso na década de 90. Na época, Macaulay tinha 10 anos. O ator abandonou a carreira em 1994. Mesmo ano em que os pais entraram numa batalha pela fortuna dele. Os valores ultrapassavam 17 milhões de dólares. O anonimato tem suas vantagens. Mas uma carreira promissora na televisão, apesar de ter vários degraus, pode trazer dinheiro, fama, realização profissional. Por que então esses atores mirins abandonam a dramaturgia para seguir outros rumos? Será que essa escalada pelo sucesso na vida de um ator cansa? Para essa psicóloga, a exposição em excesso pode ser um dos fatores. Dependendo da característica e do temperamento de criança, ela pode curtir muito isso e pegar nessa fama toda a ideia de importância, de amor e de carinho. Ou tem algumas crianças que se incomodam, que toda essa fama, na verdade, pode estar atrapalhando ela, atrapalhando as amizades na escola, onde ela se sente muito exposta. Aqui no Brasil, muitos atores mirins também não se adaptaram aos holofotes. Cecília D'Assi estreou na TV aos 6 anos de idade. Ao longo da carreira, ela atuou em 11 novelas. Mas decidiu deixar a fama de lado em 2013. Hoje, aos 26 anos, Cecília trabalha como psicóloga. Jonathan Nogueira é vendedor de uma loja. Ele fez sucesso como ator mirim nos anos 90. Outro talento inesquecível é Pedro Malta. Ele chegou a fazer 6 novelas aqui na Record. Em 2005, interpretou Irmãos Gêmeos em Prova de Amor. Nessa época, Pedro tinha 11 anos. Hoje, aos 21, ele ainda é ator, mas está longe da TV. Estuda a publicidade e vive em Recife, cidade onde nasceu. Uma atriz mirim famosa, que sempre viveu rodeada de grandes artistas. A gente vestida de índio. Esses eram apenas alguns dos colegas de Natália Solto. Hoje, aos 26 anos, ela continua com a mesma carinha de quando estreou na TV aos 9. A Natália adulta seguiu outros caminhos, mas ela não abandonou de vez o mundo artístico. Eu diria que ela mudou de lugar. Agora, ao invés de ficar na frente das lentes, ela fica aí atrás das câmeras. Agora eu trabalho como assistente de direção. Natália guarda as recordações daquela época com muito carinho. Mas ela não quer saber de atuar novamente. Eu acho que já passou dessa época atriz, assim. Ela cresceu na frente das câmeras. Começou a trabalhar na televisão aos 6 anos de idade. Depois vieram as participações em filmes. O tempo parece não ter passado para ela. Debbie largou a carreira de atriz aos 12 anos. Hoje, aos 23, leva uma vida tranquila e de anonimato. Ao lado do marido, Leandro, ela mora nesse sítio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Debbie sempre foi apaixonada por animais. Desde muito pequena, eu sempre falei, vou fazer veterinária, vou fazer veterinária. E é até engraçado, porque você vê reportagens muito antigas, muito pequenas. O que você quer dizer quando crescer? Veterinária. No meio de tantos projetos profissionais, Debbie também realizou um outro sonho. Ser mãe, Debbie garante. Longe dos holofotes, tem uma vida completa. Hoje eu sou a pessoa mais realizada do universo.